Fala rapaziada, tranquilidade total, o Pedro Gantlegui trazendo mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje, rapaziada, último vídeo do ano, último vídeo de 2022, por incrível que pareça A gente terminou esse ano aí com com certeza mais de 365 vídeos no canal Como assim Pedro Gantle, você postou mais de 365 vídeos num ano? Sim, sim, porque eu cheguei a dois meses a postar dois vídeos por dia E hoje eu tô aqui porque hoje não tem roteiro, rapaziada Ah, hoje eu não sentei na cadeira e falei assim Ah, hoje eu vou procriar, ah, hoje eu vou batalhar na conta do Pirate Ah, hoje eu vou jogar um novo evento, ah, hoje eu falo sobre o novo evento da Corrida Heróica Não, hoje eu simplesmente voltei ao meu estilo antigo Igual eu entrava no meu Dragon City, eu jogava e eu ia conversando com vocês Porque eu acho que é o último vídeo do ano, eu não quero fazer um negócio muito, sabe, padrão Eu quero fazer algo mais diferente Então vamos lá, cara Eu quero conversar pra vocês, primeiramente eu quero desejar um feliz ano novo Eu não sei se você já tá assistindo em 2023, no caso amanhã Ou se você tá assistindo ainda no dia 31 de dezembro de 2022 Mas eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou meu canal esse ano Foi um ano bom pro canal, tá, foi um ano muito legal É, fiz bastante desafio e cara, eu consegui cumprir a maioria dos desafios Por exemplo, igual aquele um mês de dois vídeos que eu acabei fazendo no canal Cara, fiquei muito contente Sério, vocês me deram um apoio enorme E eu realmente tenho vontade de voltar a dois vídeos por dia O problema é que, tipo assim, galera Dragon City não tem mais muito conteúdo pra fazer, sabe Além de eu evoluir na minha conta Só que pra evoluir demora... demora tempo Então, tipo assim, pô, produzir dois vídeos por dia de Dragon City Eu realmente... parabéns pro Thiago Zumaque Que faz dois vídeos por dia Realmente o cara é muito bom nisso daí Tem conteúdo bastante Mas eu não tenho mais essa quantidade de conteúdo, velho É muita coisa, tá ligado? Gente, seguinte, vamos lá Eu vou começar o vídeo de hoje com as minhas procriações que eu fiz no último vídeo Mas calma, não é só isso que eu vou fazer Pelo amor de Deus, antes de você ficar achando Ah, Pedro Neto, então agora você vai voltar as procriações de ontem Não, eu vou fazer algumas Eu vou fazer algumas porque eu acho que é importante Mas, primeiramente, eu quero botar esse dragão do templo no level 30, beleza? E eu já vou continuar alimentando mais dragões meus Cara, é muito... eu tenho saudades, velho Tipo assim, eu sinto que eu também era muito feliz na época que Eu simplesmente abri o Dragon City Eu começava a gravar e eu não sabia o que ia acontecer Eu simplesmente começava a batalhar também Contrava os caras meio malucos A verdade é que eu tenho um pouco de saudade de focar real no Dragon City Porque nesses últimos tempos eu não foquei Tanto que vocês viram que eu não avancei tanto no jogo O máximo que eu fiz foi ter botado um tempo corrompido 3 estrelas E isso foi incrível Cara, eu quero entender um negócio, Dragon City Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Vocês me respondem por que o nome do meu dragão é JJ? Por que que tem um nome automático? Porque pra você que não sabe, o Dragon City tem um esquema de nome automático do seu dragão Quando você choca ele, ele vem com um nome aleatório E por que que um desses nomes é JJ? É... Jorge Jashton 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 Pronto, é o Jorge Jashton Esse daqui Por que? É o JJ Não sei É Jorge Jesus? É o técnico do Flamengo? Qual que é a boa? Caça-robô Vou chocar também Tô com 36 joias, mano Preciso comprar uma oferta de 10 reais Mas beleza, não vou fazer isso agora Aqui ganhamos o Dragon Pirâmide Aqui ganhamos... Pô, a última procriação foi simplesmente entristecedora E aqui a gente tem aquela procriação que deu 50 horas Vamos descobrir agora o que que veio nessa procriação Bapueto que eu tô real muito curioso Vamos lá Vou gemar um Legado, cara Ganhamos o legado Cara, mas eu não entendi por que que o legado demora tanto tempo assim pra procriar O legado é um lendário E tipo assim, um lendário é 36 horas da procriação Não sei porque que é essa procriação especificamente Deu 50 do legado Não sei Mas cara, bacana, bacana Eu já tenho ele na minha coleção Eu conheço muita gente que tem o legado 5 estrelas Antigamente, bem antes do Dragon City Bem lá atrás, galera O Dragon Legado era um método de jogo, velho Era muito bom você botar ele 5 estrelas Atualmente acho que não é muito mais isso daí, não Mas enfim Vamos lá, rapaziada Vamos fazer as nossas procriações humilde Vamos, eu nem sei Ó, vamos fazer as 3 primeiras procriações Depois eu vejo o que que veio em cada uma Eu só vou fazer direto Eu não vou nem olhar o tempo, velho Eu não vou olhar o tempo Calma, não Ah, eu paro de olhar o tempo Beleza, pronto Tá, mas eu não sei porque que eu fiz essa procriação de tempo Corrumpido com lua sangrenta Mas não era pra eu ter tido Aqui veio o lendário 36 horas orina com voodoo Aqui veio mais um dragão Não, aqui não veio o legado não, galera Aqui veio 32 horas Eu pensei que tinha havido outro legado Mas não veio não Tá, vamos fazer o seguinte Eu só vou acelerar esse daqui Porque eu fiz a procriação errada Não era pra eu fazer essa procriação, Pedro Gantle Eu quero juntar o tempo O tempo corrompido Só que eu quero juntar o tempo corrompido Com orina Agora sim tem chance de vir coisa boa Não tem não 18 horas, deixa aí de lado Beleza? Bom, continuemos Tá tendo eventinho do labirinto Eu quero ajudar vocês a focarem no dragão certo Deixa eu ver os dragões que tem nesse evento Só pra dar uma... Caraca, é bastante dragão Dragão espírito élfico Dragão guerra mística Lembrando que todos esses dragões que eu tô falando São de dragões de chave Beleza É, aqui não tem nada muito bom, né? Vamos ver esses lendários que desbloqueiam Dragão cactuspinho, velho Elemento beleza como elemento principal Interessante, interessante Gostei desse cactuspinho E tem também esse outro dragão Geopoder É, esse daqui já não é tão interessante Deixa eu ver esse caminho do cactuspinho Aqui vem a... A recompensa do evento, né? As letras Dó, rei, mi, fá, sol, lá, lá, só, rabelé Aqui vem 10 coringas heróicas Dragão... É, baú heróico Beleza, interessante Nada, 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 nada É, pô, pelo amor de Deus Não é o dragão no city Vocês poderiam melhorar esse evento Com todo o respeito do mundo, cara Pô, vamos ser bem sinceros Que o evento me churuca Hoje, último dia do ano Também tá tendo ofertas Aqui na nossa loja Baú do Mestre Golden Baú Preto Vou... Eu vou deixar pro final do vídeo Eu vou abrir junto com vocês Porque eu não sou bobo nem nada Vamos revocar esse Dragon Reastral Já vamos continuar revocando Mais outros aqui, né? Tá tudo no level 30 Porque eu já acabei alimentando Então deixa eu aproveitar Revoca E no meio dessa brincadeira Eu acho Eu acho Pode estar falando Não, tá certo Já dá pra eu botar Meu Rei Astral Uma estrela Aqui o meu Rei Astral Ele ainda tá desatualizado, né? Mas olha a quantidade De Dragão Metamorfo Que eu tenho pra alimentar também Que eu tenho pra alimentar Não, que eu tenho pra botar Estrela Eu tô com 300 esferas aqui Eu já dá pra botar ele Duas estrelas E eu tô com mais três Pra revocar Mano, tô conseguindo Muito Dragão Metamorfo Nas minhas progressões Deixa eu ver Esse eventinho aqui Se tem algum Dragão Bom também, né? Tem o Dragão Polipurga Que não é um VIP Mítico legal Põe elemento alma Como elemento principal Já falei pra vocês Que não tá legal Dragão Tanque De Procriação Ruim também Não gostei não, galera É, aí conforme Você vai avançando Você vai ganhando Sino do Ano Novo, né? Aí vai depender de você Se você tá focando Ou não nesse evento Provavelmente Achou bem plausível O povo do outro lado Da tela Estar assim focando Tá ligado? Eu acho que é plausível Deixa eu pegar esse baúzinho De épico Que eu já avancei No meu passo de batalha Deixa eu ver O que vem de bom Dragão Sorrateira É, não é nada Muito interessante, né? É bom que eu vou Conseguindo esses ovos Épicos Esses ovos lendários E aí vai tudo Ficando no meu estoque Tá ligado? Eu preciso fazer Um projeto 2023 Limpo em estoque, velho Eu vou botar Todos os meus dragões Em estoque pra chocar Olha isso Tem até o Dragão João E Maria, irmão Que dragão é esse, cara? Dragão João e Maria, velho Eu não sei Por que que isso Tá aparecendo pra mim Mas enfim Vamos subir um pouco De troféu Porque eu tô com 9.200 Até agora Eu não entendi Eu li nos comentários O povo falou Que agora Aparentemente É... Você, tipo assim Se você finaliza Com 10 mil troféus Você cai pra 9.200 Um bagulho assim Cara, olha que bacana Eu acabei de reparar Mas olha no fundo Dessa arena O elemento lendário Também mudou O fundo Cara Que legal, tá? Bastante coisa mudou No Dragon City Desde que eu parei de jogar Parei de jogar não, né? Mas eu tô meio Por fora aqui Da minha conta Eu quero realmente saber O fundo das outras arenas Eu gostei do fundo Dessa arena Achei criativo também Mas ainda assim Prefiro a arena Do elemento magia Achei melhor Encontramos o Blue Enfrenta Tô com o meu time Mais forte Não tem como a gente perder O único elemento Que tá proibido É o elemento tempo Não vou poder botar Meu tempo corrompido Em batalha Neste exato momento Infelizmente Pro azar meu E pro seu azar também Meu parceiro Literalmente Não vai dar Mas tá bom Não tem problema Vamos manter esse time aqui Eu só Ai, mano Eu vou perder Meu joguinho Ah, beleza 247 de vida, velho Esse é o bom Vocês perceberam Que o meu time Tá bastante chamas, né? Tem o ardente antigo Que tem elementos chamas Tem o Vênus Que tem elementos chamas Dragão destruição Que não tem elementos chamas Tem elementos chamas Caraca, velho Essa daqui é meu time Não tem elementos chamas Obviamente Que eu podia botar Uns dragões melhores aqui Vamos mudar um pouco Nossa seleção Cara Que saudades desse time aqui Pô, na moral Bate até uma nostalgia Aqui do outro lado Da tela Do meu lado No caso Cara Que saudades De usar um Rodolfinho Um dragão Kratos E um Via Láctea É realmente Nostálgico Isso daqui Que tá acontecendo No momento Mano Um Via Láctea Pô, o Void Eu acabei nunca mais usando Porque ele tá fraco agora Sabe O crentinho Eu deixei de lado Na época que eu usava ele Ele era muito bom Só que tipo assim Vai passando tempo E as pessoas vão Envelhecendo Essa é a verdade Eles vão envelhecendo O crentinho Ele já aposentou Mano Ele é tipo Um Cristiano Ronaldo Da vida Não dá mais pra ele jogar Rapaziada Você tem que ficar no banco Crentinho Assim cara Sabe Últimas hipóteses Dá pra botar você E fazer um gol Mas não dá Mano É difícil Contra uma Iaz Fala Iaz Como que você tá Velho Toma um fogo Mais na sua cara Coitada Eu ainda Não consegui Pô, é incrível Né, velho Lançou essa atualização De vantagem Faz muito tempo Do dragão Você já faz uns 4, 5 meses Até o exato momento Eu não consegui Uma vantagem Na minha conta Velho Desculpa É burocracia Velho É muito difícil De conseguir Pô, é difícil Cara Eu não tenho culpa Vitória Pra conta 18 barra 20 Vamos abrir Esse baúzinho Que eu quero Magos Rime Velho Acho que eu nem tenho Ele na coleção Eu queria convocar Vamos convocar Alguém no episódio De hoje Eita Caraca Cara Por que que você Por que que um Dragon Eleva 59 O outro 58 E o outro 57 Velho Qual que é Qual que é a boa Irmão Não entendi Genial Genial Não sei O cara tem Três dragões Cinco estrelas Mas ele fala assim Não Eu vou botar Meus dragões 59 58 57 E eu não Tô E eu não tô Nem aí E ficou nessa Tá ligado E ficou nessa Eu não entendi Direito Esse time Mas tá bom Tá bom Vamos aceitar Não vou negar Porque eu não vou negar Eu não vou negar Que sou louco Por você Calma Relaxa Vamos aqui De punhos De guerra Beleza 183 mil Na cara dele Beleza A gente vai De asfixia A gente já finaliza Ah cara Vou fazer maldade Com seu voodoo Só de sacas Beleza Eu só vou torcer Pra ele não dar Uma vitória responsável E levar meu dragão Tá de boa Ai Tá de boa Relaxa Tá suave Tá suave Tá suave Cara É por isso que eu falo Velho O voodoo Ele tá Mano Você deu 185 mil Só Rodolfinho No crítico Pô irmão Você já foi melhor Vai pro banco de reserva Também Vai pros aposentados Do ano Gente Não dá tanto Pouco dano Assim um Rodolfinho Mas enfim Tudo bem Leva esse dragão Aí voodoo dele E é nóis Tá ligado Perdi meu creitinho Meu creitinho Foi de base Caraca Tá dando muito pouco dano Nessa arena galera Tô dando 70 mil No ataque básico Tipo assim O normal É dar 100 mil No ataque básico Assim Na minha época Dar 20 mil No ataque básico Era magnífico Lá quando eu tinha Meu dragão da amizade Agora não Mas Tá bom Ganhamos magus Deixa eu ver se eu consigo Convocar algum dragão Interessante pra gente Vamos clicar aqui em convocar Dragão interessante Dragão interessante Dragão interessante Coração de ferro Não tenho que convocar Galera do mal Pô cara Pior que não tem nada Pra convocar Então sabe o que eu vou fazer? Olha que legal Isso daqui Eu vou fazer um dragão De procriação Tá? Elemento tempo Ninguém tem né Que é raro E tem elemento tempo Então vamos fazer o seguinte Elemento beleza Eu preciso de dragão Do elemento beleza Temos aqui como opções Dragão noiva Impecável É uma opção também E o dragão Amber Tá O Amber eu não vou escolher Porque tem elemento alma Não quero elemento alma Agora eu tô entre dragão noiva E dragão impecável Noiva tem elemento felicidade Impecável tem elemento sonho Elemento sonho Eu acho que tá melhor Cara Eu vou de noiva Não vou Cara Não sei Eu gostei mais da noiva Velho Vamos casar Hoje a noite Vamos de Vamos de Pô Eu vou de Eu vou de noiva Eu vou de noiva 16 horas E eu vou fazer uma progressão com ela Aguardem Aguardem Mas hoje A gente termina esse ano de 2022 Convocando uma dragão noiva É isso cara Galera Feliz 2023 Pra todo mundo aí Do outro lado da tela Vamos pra cima desse 2023 Que vai ser legal Velho Eu tô ansioso Eu tô ansioso Feliz ano novo Até amanhã Porque amanhã tem vídeo também no canal Você acha o que? Que amanhã não tem? Que agora eu vou fazer greve No canal Vou fazer greve Amanhã tem vídeo novo no canal Beijo Abraço Beijo na bochecha E tchau rapaziada Falou